Um idoso, identificado como Antônio Santiago Ferreira, de 66 anos, acabou morrendo após ser atropelado por uma motocicleta. O caso aconteceu aqui na avenida Maripiranga, na zona norte de Manaus. Segundo informações de testemunhas repassadas para a polícia, o homem tentou atravessar aqui a pista, mesmo havendo uma passarela no local. Ele acabou optando por atravessar a pista, que é bastante congestionada devido ao fluxo intenso de veículos no local. Segundo as informações repassadas por testemunhas, vários veículos conseguiram desviar do pedestre. Mas quando ele estava chegando aqui do outro lado, um motociclista que vinha em alta velocidade acabou não conseguindo parar e atropelou o idoso. Com o impacto da colisão, o homem foi arremessado. O condutor da moto também ficou em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local realizando os procedimentos médicos. O motociclista ficou em estado grave e foi atendido pela equipe de paramédicos do SAMU. Logo após, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Infelizmente, o idoso não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui no local. Familiares foram acionados e o local foi isolado pela polícia militar. O trânsito ficou completamente congestionado devido ao acidente. Logo após a perícia, o corpo do idoso foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal. As imagens são de Reinaldo Maquiné. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui.